Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, co, co Disse a galinha falando alto Na varanda do amor E ouvi Os pintinhos amarelos São os que cantam assim Me, me, me É a ovelha que ouvi Mãozela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele galho Cantam roxinofeliz Feliz, crô, crô, crô Diz o sapo todo verde Que falava sem parar Oi, oi, oi Um porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol O sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Não para de cantar O sol Whether to a espinha Ou vi Ouvi Ouvi Ouvi